Nós estamos ainda em reunião aqui por videoconferência com a diretoria do COSEMES, que é o colegiado que representa os secretários municipais de saúde e também com a diretoria da Secretaria de Saúde. Mas uma pauta já foi aprovada, que é a modalidade da distribuição da vacina. Nós vamos começar a vacinar as pessoas de 18 a 59 anos. Começaremos por aqueles do grupo etário de 55 a 59 anos e gradativamente o calendário dos municípios já vai informando os grupos etários que posteriormente serão também vacinados, de forma que nós possamos vacinar a população em geral de 18 a 59 anos. Vamos também, na distribuição de vacina, enviar 30% das vacinas para as pessoas com comorbidades, para que a gente possa continuar vacinando e concluir a vacinação das pessoas com comorbidades. E estamos destinando 20% da distribuição das vacinas para os grupos de trabalhadores em atividades essenciais, saúde, educação, jornalistas, pessoal da limpeza pública, assistentes sociais e as atividades que estão reguladas por atos normativos como atividades essenciais. Desta forma, nós estamos caminhando, respeitando o Plano Nacional de Imunização, respeitando, assim, a prioridade das pessoas com comorbidades, trabalhando para a vacinação das atividades essenciais e cumprindo uma determinação do nosso governo, o governador Wellington Dias tem estado muito preocupado com isso, de vacinar a todas as pessoas da população em geral de 18 a 59 anos, começando pelo grupo etário entre 55 e 59 anos.